Rádio Manain Rádio Manain anunciando o Evangelho Eterno, 6 horas 32 minutos, 6 e meia, horário de Brasília desta terça-feira, dia 2 de abril de 2024. Queridos, eu tenho aqui alguns pedidos de oração e eu peço aos irmãos que estão nos acompanhando, por favor, que anotem por gentileza, se você puder, claro, óbvio, e que você possa estar orando durante todo esse dia, para os nossos irmãos, tá bom? Olha, um pedido de oração pelo diácono Marcelo Pereira Freitas, Marcelo Pereira Freitas, o diácono Marcelo, ele é aqui do bairro Santa Cecília, aqui em Vitória, ele vai passar por uma cirurgia, ele vai colocar uma prótese no coração. Então, obviamente, há uma preocupação, né, do nosso irmão, da família, da esposa, dos irmãos da igreja, mas Deus está no controle, viu, irmão? Deus está no controle, vamos orar pela vida do Marcelo Pereira Freitas, ele vai passar por essa cirurgia na próxima quinta-feira, mais conhecida como Depois de Amanhã, tá bom? Então, ore hoje, amanhã, Senhor, abençoa o nosso irmão, que dê tudo certo, abençoa os médicos, os enfermeiros, envia o teu anjo lá, Senhor, temos que orar uns pelos outros, tá bom? Não esqueça, hein, nosso diácono Marcelo Pereira Freitas. Também, vamos orar pela nossa irmã Catiellen, a irmã Catiellen é até cunhada aqui do pastor Abel Monteiro, sofreu um acidente de trânsito, quando saía do trabalho, indo para casa, um motorista errou a pista e atropelou a nossa irmã, estava certa ali, enfim, ela está hospitalizada aqui no hospital São Lucas, que é um hospital de trauma, né? Quem sofre acidente de trânsito, geralmente vai para São Lucas, aqui em Vitória, está bem, graças a Deus, está lá ouvindo a gente, né, irmã Catiellen? Deus te abençoe, viu? A partir de agora, a irmã é alvo das nossas orações e vamos orar para que a recuperação seja plena. Eu sei bem o que a irmã está passando também, sofreu um acidente de trânsito de moto há alguns anos atrás e também, né, estava ali na mão certinha e veio alguém e me atropelou, mas, enfim, recuperado, graças a Deus e também a irmã tem fé em Deus, certeza absoluta que a irmã vai se recuperar 100%, tá bom? Então, estamos orando a partir de agora pela irmã, viu? Receba o nosso abraço, nosso carinho, as nossas orações e peço aos irmãos que estejam orando pela vida da irmã Catiellen, pela plena recuperação. Também, orar pelo irmão pastor, nosso querido irmão pastor Walter Babbo, do Rio de Janeiro, está enfrentando uma batalha também na área da saúde. A nossa irmã Ana Rosetti, esposa do nosso querido pastor Wallace Rosetti, meu pastor aqui em Coquera Taparica 1, irmã Ana Rosetti, também está fazendo alguns exames de saúde. O pastor Newton, o pastor Newton, também aqui da área, aqui de Vila Velha, está enfrentando uma batalha na área da saúde, não é fácil. Vamos orar pelo nosso pastor, que possa restaurar a saúde do nosso querido pastor, pastor Newton, tá bom? Nosso querido pastor Hernandes, conhecido como tio Hernandes, aqui do presbitério, também está se recuperando, graças a Deus já está bem, mas está se recuperando de um probleminha na saúde. Vamos orar pela vida do nosso pastor Hernandes e também ao jovem André Rufino, ele que vai passar por uma cirurgia agora de manhã. Esse jovem, né? Nós estamos no mês dos jovens e o André vai passar por essa cirurgia hoje de manhã. Então, lembre-se dele, daqui a pouquinho, faça um clamor ao Senhor pela vida dele. Vamos dar uma abençoada ali, toda essa cirurgia, os profissionais que vão estar ali, a vida dele, familiares, tá bom? Que o Senhor possa abençoar a vida desse jovem também. Querido, são seis horas e trinta e cinco minutos, o texto sagrado trazido nessa manhã pelo pastor Alex. Nós vamos reler aqui, vou pedir para o nosso querido Josias Nunes colocar na tela para a gente, por favor, a você que está pela TV Manaim. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 22, diz assim, Foge também, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça. Ó, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, né? Fugir dos desejos e seguir a justiça. Uma coisa está ligada à outra aí. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com o coração puro, invocam o Senhor. E o pastor Alex, na mensagem, ele citou aqui e fez uma boa colocação, né? Paulo estava preocupado ali porque a igreja sofreu a perseguição de um homem chamado Caixá Neron, que é César Nero. E estava preocupado. Olha só o exemplo de Demas lá na frente. Paulo fala, olha, Demas me abandonou. Pelo presente século, pelas coisas que foram oferecidas. O medo da perseguição. Certamente, algumas amizades. Demas me abandonou pelo presente século. Ou seja, pelas coisas que esse século, que esse mundo oferece. E o mundo está cheio de possibilidades. Não é verdade? Está cheio de possibilidades para os nossos jovens. Ó, universidade, faculdade. O objetivo de Paulo nessa carta, pastor Alex, era atentar a Timóteo de suas responsabilidades e da missão dele. Aliás, em 2 Timóteo capítulo 4, logo na próxima página da Bíblia, Paulo, ele começa o texto assim, Conjuro-te, pois, Timóteo, conjuro-te. A palavra conjuro-te é, em hebraico é, lembre-se da sua missão. Lembre-se da sua missão. Então, apesar das lutas, ele fala, vai vir lutas, vai vir perseguições. Vão vir coisas, sorrateiramente, para te tirar do caminho. Vão vir desejos da mocidade, para te tirar do caminho. Mas lembre-se da sua missão. E ele usa uma palavra aqui que eu achei muito interessante, que é fugir. Porque fugir, no grego, aqui no original, é buscar segurança. É fugir e continuar fugindo. Né? Fugir e continuar fugindo. É retirar-se de um local de perigo para um local seguro. E tem até um versículo que fala assim, ó, fugir de toda a aparência do mal. Não é nem do mal, é da aparência do mal. Ó, isso aqui não está me cheirando muito bem. Não, muito obrigado. Pois é, e será que você que está ouvindo a programação da Rádio Maní, você que está nos assistindo, você que é jovem, você tem fugido, você tem que se retirar dessa situação de perigo? Porque a palavra, a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. Mas o engano também vem pelo ouvir. E nessa hora, os nossos jovens têm escutado muitas vozes. Esse é o perigo. Paz, senhor pastor Alex. Paz, senhor. Verdadeiramente, essa preocupação que Paulo teve foi para que aquele homem, né, Timóteo, ele pudesse ser preservado. E é muito comum nós, quando alcançamos a maturidade, termos conhecimento daquilo que nós vivemos no passado. É verdade. Provavelmente, provavelmente não, com certeza... Não faria. O Paulo, ele sabia do que ele tinha vivido e ele não queria, ele não desejava que Timóteo passasse pelas mesmas coisas. Certas perseguições, algumas, como você bem disse, né, algumas ofertas que por certo viriam sobre ele e que ele pudesse estar preservado. Até porque naquela ocasião, Kleber, nós percebemos que havia, vamos usar um termo aqui, né, a religiosidade. Estava se iniciando uma obra, né, um projeto novo, que era o evangelho, que era a ressurreição, que era a salvação pela graça. E o que estava acontecendo ali? Toda essa novidade, ela estava sendo combatida por aqueles que eram contra a palavra de Deus. E naquela época de Paulo, muitas pessoas escreviam cartas e botavam como se fosse Paulo que estava escrevendo. Exatamente. Por isso que Paulo falou, olha, tenha cuidado. Os nossos mestres. Isso. Tenha cuidado com o que você está lendo, com o que você está andando. Exato. Não tinha ali... Nos dias de hoje, todo acervo tecnológico, nós vemos que ainda existem as falsificações, né? Fake news. Fake news. Imaginem naquela época, né? E ali, a carta que ele escreve a Timóteo, ela tem algumas características interessantes, porque Timóteo, para que pudesse até ver a veracidade, que era ele quem estava falando com o Timóteo. Que era ele mesmo. Paulo estava falando com o Timóteo. Era coisa de cunho pessoal, de intimidade, de amizade, de vivência, né? Então, vamos usar a figura agora, né? O Espírito Santo de Deus, nessa hora, ele tem esse conhecimento de nós. Por isso que nós temos que saber que é o Espírito ouvir a voz. Saber que é ele que está falando. Exato. Discernir a voz. Porque a preocupação era a seguinte, foi assim, olha, se você fizer algo, vai trazer um prejuízo espiritual para você. Se você tiver alguma conduta que vá contra aquilo que eu preguei, que eu anunciei, e você agora é meu aluno, você vai dar continuidade ao ministério. Porque Timóteo estava em Éfeso, né? Isso, Éfeso. Ele era responsável, ele era um jovem, se converteu, serviu, aprendeu e agora ele ia ser pastor de Éfeso. Então, quer dizer, havia uma grande comunidade ali que dependia da postura daquele homem, Timóteo, né? E que ele estaria agora deixando de ser aluno para ser professor. Ele recebe informações de como deveria proceder no levantamento de diáconos, de obreiros, dos futuros pastores daquela região. E todo esse acervo de informações, até, podemos dizer assim, éticas, que Paulo oferta para Timóteo, elas têm uma ligação direta com a vida espiritual do homem. Você falou e chama muita atenção, é a questão das companhias, né? Muitas vezes a gente acha que a pessoa está ali, ela tem uma boa palavra, que ela vai trazer um benefício à sua vida, mas às vezes é um inimigo. Está tentando tirar você do caminho, está tentando te desviar da fé. São as heresias, são os apóstatas, aquelas pessoas que não têm muito ou nada a ofertar, mas como ele era um homem espiritual, tinha discernimento, por isso que fugir, foge. E fala foge, mas segue a justiça e a fé. Segue a justiça. Foge, mas, entendeu? Tipo assim, olha, você vai saber que aquilo é perigoso. É armadilha. Então não fica próximo. Um exemplo aqui, muito interessante, é incêndio. Tem pessoas que são treinadas para combater incêndio, né? Mas se você está num ambiente, está tendo fogo, o que você vai fazer? Fugir. Você vai fugir. Eu ia falar da granada, não é? Você tem uma granada, joga uma granada perto de você, você vai fazer o quê? Vai ficar perto? Tem que fugir. Fugir? Sabe, vai causar mal, vai causar dano. Um acidente, um dano. Né? Então, meus irmãos, não só fisicamente, mas eu acho que o mais perigoso é o espiritualmente. É verdade. E o senhor me fez lembrar, tem um ditado da minha família que fala assim, me diga com quem você anda se eu digo que eu vou com você. Me diga com quem você anda. Mudou, mas ficou igual. Me diga com quem você está andando, se eu digo que eu vou com você ou não. Deixa eu chamar aqui o pastor Querubino. Pastor Querubino, o pastor Alex estava falando aqui e eu lembrei de um jovem que o nome dele era Sansão. Sansão, em hebraico... Desculpa, desculpa eu te cortar. Claro. Eu lembrei de Noé. Noé também? Sansão era um jovem. A palavra Sansão é aquele que brilha como o sol. Sansão nasceu, uma promessa do Senhor, para ser nazireu, realizar uma missão especial. E ele nasceu para refletir a glória de Deus. Mas aí, quando ele foi lá em Tímina e ele viu uma moça, uma filisteia, olha só onde ele foi, na casa do inimigo. E ele levou lá os pais dele. E aí, quando ele apresentou a moça, o pai dele falou, meu filho, tantas moças, mulheres, servas, lá em Israel, você vem aqui na filisteia, meu Deus. E ele falou, eu vi, eu quero. Olha o problema aí. E muitas vezes o jovem, ele se acha preparado para tomar uma decisão tão séria, que é o matrimônio, formar a família. E tudo isso desencadeou na vida de Sansão, e quem está em casa pode ler Juízes 13. O que desencadeou na vida dele até onde ele foi parar? Por isso que a Bíblia fala, foge, busca um lugar seguro, abrigo seguro, né? Foge dos desejos da solidariedade. E aqui, eu estava escrevendo aqui, quando fala de fugir, porque lá em 1 João 2,16, fala dos três problemas que afetam o jovem hoje em dia. É as paixões da carne, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, aí vem a transsanção, e a soberba. Então, eu vi, eu quero. E aí, trouxe um problema sério para ele. Paz, senhor, pastor. Paz, senhor. Paz, senhor, os irmãos que nos acompanham nessa pós-madrugada. Olha, Sansão se enquadra aqui, né? Foge das paixões da sua mocidade. Exatamente. Foge. Porque o que o olho vê, for para o coração, cria raiz. Aconteceu com Sansão. Então, nós temos que ter o olhar voltado para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que é o aspecto dali, segue a fé. Então, neste mundo hoje, os atrativos são muitos. São muitos atrativos. Então, é fugir da paixão da sua mocidade. O pastor Alex colocou isso aqui muito bem, porque hoje, jovem, amanhã é um pastor. Hoje, um jovem, amanhã é pai de família. Então, o que nós vamos ensinar os nossos filhos? Então, é deixar as paixões, a concupiscência dos olhos, daquilo que nós estamos vendo. Não deixar ir para o coração. Porque os atrativos do mundo são muitos. São muitos. Com a concupiscência da carne, esse desejo carnal que quer dominar o homem. E é soberba. Entender que, por nós mesmos, nós não vencemos este mundo. Verdade. Né? E quando você começou a falar, eu disse de Noé, que eu lembrei de Noé. Porque, quando fala das paixões, né? Fugir das paixões, nós já colocamos aqui. Como foi nos dias de Noé. Né? Nós temos... Eu fiz algumas notações. Né? Quando, lá em Hebreus, o que é que fala? Primeiro, da fé. Né? Né? Uhum. Noé, pela fé. Então, pela fé, Noé, divinamente avisado... Sim. Das coisas que ainda não se viam, temeu. E, para a salvação da família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça. Está aí a justiça. Que é, segundo a fé. Glória a Deus. Então, Noé, aqui, nos dá um exemplo daquilo que é fugir das paixões, seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Porque, vejam bem, divinamente avisado. O que é que é hoje, a ênfase hoje, desculpe, a ênfase hoje que o Espírito Santo nos deu? Se hoje ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Então, esse é um ponto. Noé ouviu. Deu crédito. É que hoje nós precisamos. Não vamos abrir somente para o jovem, vamos abrir para todos nós. Tá. Né? Nós temos que ouvir. Porque o que vem do Espírito Santo, né? É direção, é livramento, é o despertamento. Então, nós temos que ouvir. Porque Noé ouviu para um livramento, para um livramento. Ele não guardou para si, mas ele trouxe em prática aquilo que ouviu. Então, nós temos que ouvir e praticar. É o primeiro momento, né? Porque a fé nos levou a ouvir e praticar. Construir o quê? Uma arca. É o que nós temos que fazer. Nós todos temos que fazer. Porque nós vamos construir a nossa vida espiritual sobre a rocha. Sim. Né? Porque não vai vir um dilúvio, mas tem as tempestades. Então, nós temos que ser, como Jesus disse, prudente. Prudente. Porque esse momento que vivemos, esse momento profético, que está claro para nós, que ouvimos o Espírito Santo, que nos mostrou os mistérios que o mundo não conhece, como está próximo à volta do Senhor Jesus, então é o momento de nós construirmos a nossa arca. É ouvir a cada dia a voz do Espírito Santo. Deixar as paixões que não dominam só o jovem, mas a todos nós. Claro. Porque nós estamos vendo o que está aí. É atentar para aquilo que estamos vendo, para que não tome conta dos nossos corações. Então, é um momento, nós temos que fazer isso. ter o temor. Quer dizer, não é temor, temeu. Então, esse temor, que a palavra nos ensina, é o princípio de uma sabedoria. E se envolveu com a obra. É, o que nós queremos é vida eterna. Nós queremos viver com o nosso Redentor, na eternidade, com o Pai Eterno. Então, ouviu, não é? Ouviu, praticou, né? As coisas que ainda não se viam. Os nossos olhos não viram ainda aquilo que está preparado para nós. E se nós, hoje, construímos a nossa arca sobre a rocha, sobre a palavra, construir sobre aquilo que o Espírito Santo está falando, nós vamos ver verdadeiramente aquilo que para nós está preparado. Seríamos salvos. Não é isso? Exatamente. E agora, o que aconteceu aqui? Foi feito herdeiro da justiça. O que é justiça, eu te pergunto, Kleber? É dar a alguém aquilo que lhe é por direito. Perfeito? Então, se nós ouvirmos, se nós praticarmos, se nós sempre olharmos para aquilo que vem do Espírito Santo para nós, nós vamos ser merecedores reconhecedores de estarmos no reino eterno. Não é isso? Perfeito. É isso. Porque, em tudo, é muito profundo isso aqui, porque nós temos que verdadeiramente, todos nós, vou repetir, deixar as paixões. Não deixar os nossos olhos ser dominados por aquilo que nós estamos vendo. Não é isso? A nossa carne, o nosso desejo, a nossa razão não pode prevalecer naquilo que o Espírito Santo está nos mostrando até hoje. Olha o que diz aqui em 2 Timóteo 2,19, parte B. Diz assim, o Senhor conhece os que são seus e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se, ou seja, fuja da iniquidade. Iniquidade é você andar à margem da lei, da palavra. Então, se você quer proferir o nome de Cristo, se você quer servir o Senhor, então se afaste de tudo que vai fazer você ir na contramão da palavra de Deus. É isso aí. Tem mais aqui, Pedro. Já que você tocou aqui, lá no capítulo 4, olha o que é que o Paulo diz a ele. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo como chão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. suas paixões. É o que acontece hoje com a internet. Nós somos especialistas de tudo que não sabem nada. E aí, as pessoas procuram a internet, e isso é um perigo, hein? Eu estou falando com relação à palavra de Deus, mas também estou falando com relação a bula de remédio. As pessoas pegam, mas o que serve esse remédio aqui, hein? E entram no Google e pegam a informação completamente errada e usam o remédio assim, sem consulta médica, sem nada, e isso está trazendo prejuízo. Quanto mais a palavra de Deus, as pessoas ouvem qualquer coisa de qualquer pessoa que você não sabe quem é e qual a intenção da paz. E elas acham que aquilo é uma verdade verdadeira quando não é. É uma fake news, é uma mentira. Por isso que o Evangelho de Mateus ele fala, ó, cuidado com o engano. Muitos viram a meu nome, enganaram a muitos. Ó, cuidado. Então, esse é o problema de hoje, o nosso tempo hoje. É você ser enganado, induzido ao erro, levado a errar, porque você não está... Ouvir a voz no mundo, mas não deixar de ouvir a voz do Espírito Santo. É essa que nos traz a verdadeira paz. Perfeito. É essa que nos faz mérito de uma justiça, nos dá o mérito de ter uma justiça. Perfeito. E só um... Me despedir aqui do pastor, porque... Deixa, deixar uma palavra aqui para aqueles que estão nos ouvindo e acompanhando. Amados, nesta manhã, de tudo que foi se despertar, o pastor Alex trouxe aqui essa mensagem, de tudo aquilo que nós falamos, uma coisa que nós temos que guardar. Vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque tudo o Senhor nos ajuda para vencer, porque há um propósito para nós viver eternamente com Ele. E esse momento de ouvir traz uma justiça também daquilo que no ouvir e praticar, de sabermos uma coisa, as nossas aflições, as nossas lutas, as nossas fraquezas, aquilo que você hoje na madrugada colocou diante desse Deus que nos ama. Queridos, ouve e pratica, porque a mão do Senhor sempre estará estendida para abençoar. Valeu, pastor Querubino, obrigado por ter vindo aqui, tenho que liberar o Senhor, a paz do Senhor, boa semana. Amém, querida. Amém aqui também. Eu quero deixar aqui, hoje eu vou ter uma lista aqui e meio... Porque nós estamos com o tempo reduzido, que temos mais três pastores para falar. Mas eu quero deixar aqui um abraço lá para a Cidade do Sol, pastor Fernando. Cidade do Sol? Lá em Judifora. Ah, Judifora. Perfeito. Eu sempre lembro dele. Quando eu for lá, vou dar mais uma visita à igreja dele, se ele permitir, né? O pastor Luiz Henrique também, na igreja de Maneonório. O irmão Orlando Riani, lá de Judifora, também na igreja de Barbosa, da igreja de Barbosa Laje, conhecido como Landim. Um dia entrou em contato comigo, que me descobriu, passamos na juventude juntos. Hoje era um diáculo lá. Assim como o Jorge, lá no bairro da Gramba também. Um abraço para ele. E a irmã Eloísa, né? Um abraço para ela, para os irmãos da igreja ali de Bom Fim. Senão eles não oram por mim, viu, Caminho? Amém. Ele me ameaçou, se não falarem... Tá certo. Se eu não visitasse a igreja, eu pararia de orar. Deixa eu chamar aqui agora o pastor Abel Monteiro. Pastor Abel Monteiro também conosco. Pastor, a paz do Senhor. Pastor, Nesse momento, há três áreas cruciais em que o jovem é tentado. E o irmão, o Tiago Nalex até, o Tiago Anderson, desculpa, lá de Santa Teresa, até lembrou aqui da mulher de Ló, que ela olhou para trás e ficou para trás. Nessa hora, é a concupiscência da carne, que fala das paixões, a concupiscência dos olhos, que fala dos prazeres dos olhos, e também fala da soberba da vida, ou seja, são as três áreas em que o jovem, nessa hora, é mais atacado. Pai do Senhor, pastor Abel. Pai do Senhor Kleber, Pai do Senhor, a todos os nossos irmãos, que nos acompanham desde a madrugada, e agora, desde pós-madrugada, aos nossos companheiros aqui, que estão conosco, nesta bancada da rádio, nós estamos no mês dos jovens, é claro que há uma grande dispensação do Espírito Santo e operação do Senhor na vida dos jovens, e eles estão para viver uma experiência nova, com certeza, mas isso que você citou é de grande importância, porque o texto se refere a três coisas, que vêm questão no mundo, o texto fala daquilo que está no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, são as coisas que no mundo há, e para vencer tudo isso, não é para enfrentar, não é para ter um embate, é por isso que a direção e a palavra de Paulo a Timóteo, e a direção do Senhor para o jovem, é foge, né, então assim, você, a concupiscência é um desejo incontrolável, né, da carne, como que você vai vencer? Pelo Espírito, dos olhos, como que você vai vencer? Discernindo aquilo que é do Senhor, a soberba da vida, como que você vai vencer isso? Você vai vencer isso buscando ao Senhor, usando os recursos da graça, né, para que você, para que não suba no seu coração a vaidade, aquilo que é do homem, né, e é interessante porque a palavra de Paulo aqui, ela faz referência a fugir das paixões, e é exatamente isso mesmo, porque o mesmo Paulo, o mesmo pastor Paulo aqui, ele fala aos tessalonicenses, dizendo que só há um que resiste, a segunda carta de Paulo aos tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, né, porque o mistério da injustiça opera e só há um que resiste nesta hora, que é o Espírito Santo, então, se é só o Espírito Santo que resiste, deixa esse embate para ele, e você foge, foge tendo com você uma experiência com o Senhor, o texto lido na madrugada foi a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 22, mas Paulo já tinha dado a mesma instrução na primeira carta, a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 11, ele fala a mesma coisa, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão, ou seja, Paulo está repetindo aquilo que ele já tinha dito a Timóteo, e é muito comum no nosso meio, dentro daquilo que é uma experiência com a palavra que nós temos, de, às vezes, você pode ser um jovem, né, um irmão, uma irmã, que esteja participando deste culto da madrugada e neste pós-madrugada, e você, às vezes, vai pensar e vai dizer assim, mas eu já ouvi sobre isso, né, que bom, então ouça de novo, porque a instrução do Senhor é essa, e nós não podemos nos esquecer daquilo que Deus tem nos dito, né, então, quando Paulo está falando com Timóteo para ele fugir das paixões, há uma grande diferença daquilo que são as paixões, que são os desejos incontroláveis que estão no mundo, daquilo que é o amor verdadeiro do que nós vemos em Cantares de Salomão, que é a experiência do jovem, do varão, da irmã, da igreja com o noivo, né, da igreja fiel com o Senhor Jesus, e é este amor que nos mantém firmes na presença do Senhor, o amor é diferente dessas paixões, né, então das paixões você tem que fugir, do amor você tem que se aproximar, e Deus tem dado esta benção aos jovens nesta última hora, de buscarem ao Senhor, de terem uma experiência com o Senhor, eu fui jovem nesta obra, eu cresci, eu nasci praticamente nesta obra, eu cresci e passei por esta classe, né, de jovens, e na minha juventude eu tive experiência, nós estávamos conversando esta semana, né, entre alguns pastores, uma reunião, e a gente estava dizendo, né, da nossa experiência como jovem, foi ontem mesmo, na verdade, né, ontem nós tivemos uma reunião de obreiros ali no Manaim de Terra Vermelha, e após a reunião com alguns pastores, nós estávamos conversando ali, falando até do mês dos jovens, e aí os jovens, que estavam ali, né, os antigos jovens, né, os pastores que estavam conversando, estavam trocando as nossas experiências e falando, quando jovem, né, aqueles que já eram usados as mãos do Senhor, viajando aqui, né, para o sul do estado do Espírito Santo, até nas cidades onde os nossos irmãos foram atingidos pelas fortes chuvas aí, estão recebendo toda, tudo aquilo que é necessário, né, além das orações, e nós viajamos para essas cidades, nós demos assistência nessas cidades, como jovens, né, nós saímos das nossas casas, íamos para lá, para participar dos cultos, fazer visitas, e era uma grande bênção, então jovens usados nas mãos do Senhor, fugindo daquilo que é do mundo, mas servindo e amando ao Senhor, e esta é a nossa palavra nesta hora, para os jovens, né, como o pastor Alex trouxe nesta manhã, o jovem nesta hora, ele tem que estar preparado, para buscar ao Senhor, e você está tendo todo o recurso, inclusive, na primeira semana do mês dos jovens, que é esta semana, a semana da madrugada, então você já está buscando o Senhor nesta semana, colocando a sua vida diante do Senhor, e isso é fugir das paixões, e viver a bênção do Senhor. Perfeito, deixa eu pedir para o pastor Lúcio, Flávio também conosco aqui, para falar conosco aqui nesta manhã, pastor, eu lembrei aqui, o Salmos 1º, o Salmos 1º diz assim, bem-aventurado o homem, o jovem, a pessoa, a mulher, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, aí eu anotei aqui, primeiro, bem-aventurado, aquele que não anda, não anda, não se detém, e não se assenta, são os três verbos aqui, e as pessoas que estão em casa podem notar, primeiro é andar, depois que andou, se assentou, e depois que você se sentou, ou se assentou, aí você está, aliás, desculpe, primeiro, deixa eu ler, que é o texto corretamente, bem-aventurado, que não anda, se você começar a andar com o conselho dos ímpios, você vai se deter, aí você se deteve, agora você vai se assentar, ou seja, você vai estar envolvido, você vai estar totalmente envolvido com o conselho do ímpio, com tudo aquilo que é deste mundo, e o Senhor, através de Paulo, através de grandes apóstolos, homens de Deus, nos alerta sobre isso, a palavra nos alerta sobre isso, sobre que o mundo está cheio de possibilidades, mas nós não podemos andar, nós não podemos nos deter, nós não podemos nos assentar, porque senão, quando você olhar, você vai estar totalmente envolvido com esse mundo, e aí eu volto no que o irmão falou, da mulher de Ló, que o Senhor estava, tirando-a da situação, para salvar a vida dela, e ela olhou para trás, e ficou para trás, Pai Senhor, passou prazer em tê-lo conosco aqui, em conhecê-lo pessoalmente, seja bem-vindo. Rapaz, Senhor, a todos, aqui também, a gente vê que Paulo, ele deu um conselho, e como o texto que foi lido também, ali de Salmos 1, e também sobre a mulher de Ló, o conselho do Senhor, ele é para nos guardar na presença do Senhor, lá em Lucas, capítulo 8, verso 18, diz assim, vê depois como ouvis, porque a qualquer que ouvir, será dado, e qualquer que não tiver, até o que tiver, lhe será tirado, então, aquele que tem ouvido a voz do Espírito Santo, e tem seguido a orientação do Senhor, tem seguido a justiça, conforme, ali, nós lemos em Timóteos, né, ele tem sido preservado, na presença do Senhor, a mulher de Ló, veio o conselho para ela, mas ela, não seguiu o conselho, e acabou, né, ali, perdendo, né, então, e nesse versículo aqui de Lucas, fala, ao que se tivesse, se lhe será dado, e ao que não tiver, até o que tiver, será tirado, o Senhor nos dá, quem tira é o adversário, se nós ouvimos o conselho do Senhor, o Senhor vai nos guardar, por isso que vem essa, né, vê depois como ouvis, é, por isso que a palavra diz, fugir, é fugir e continuar fugindo, né, fugir e parar ali na frente, é, olha, o pastor, deixa eu chamar aqui o pastor, Cleto Rosetti, em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, diz assim, não vos enganeis, as más conversações, corrompem os bons costumes, olha só, aí fala de palavra torpe, né, é, o que, qual é o vocabulário que você tem usado, é o vocabulário do mundo, e aí eu volto lá, novamente em Romanos, quando Paulo fala assim, não vos conformeis, não tomei forma com esse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente, a vossa conversação, aquilo que você fala, pela palavra, pastor, Cleto Rosetti, as más conversações, corrompem os bons costumes, com quem você está andando, o que você está falando, o que você está vendo, o que você está ouvindo, isso é um perigo, hoje em dia, para os nossos jovens, paz, senhor, pastor Cleto. Pai do Senhor, eu saúdo a bancada aqui, a todos os pastores presentes, com a paz do Senhor Jesus, assim como nossos ouvintes, né, na realidade, nós temos sempre dentro da palavra, o conselho do Senhor, e os conselhos do Senhor, justamente, faz com que o homem venha andar, no caminho que ele tem preparado, que é um caminho de santificação, um caminho onde aquele que resiste, como o pastor Abel falou, que é o Espírito Santo, opera em todos os momentos da nossa vida, nos levando à consciência do momento profético, à consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, de tal forma que, nessa caminhada, nós vamos aperfeiçoando a nossa vida, na presença do Senhor. Dentro do contexto que nós estamos lendo aqui, da Timóteo 2, versículo 22, ele manda fugir, porque o que que acontecia ali naquele momento? Era um momento, onde ele faz até a citação de Meleu e Fileto, justamente pelo aquilo que eles estavam pregando, estavam levando para a congregação, que não era aquilo que era condizente com o Senhor, porque eles estavam, num momento, dentro de um projeto, que não era o projeto do Senhor. Na realidade, eles estavam assimilando mais aquilo que os gregos professavam, do que aquilo que era o ensinamento do Senhor, o gnosticismo, os gnósticos, o conjunto de crença filosófica. Então, eles estavam mais ligados à filosofia, do que à revelação de Deus. E Paulo os exorta por causa disso. Mas o conselho a Timóteo, que é o conselho para todos os jovens, é o conselho para que seja preservada a vida deles na presença do Senhor. Lá em João 2,14, diz assim, jovens, vocês são fortes, permaneça a palavra de Deus, e permanece, porque venceste o maligno. Então, ele fala a respeito daquilo que é a ação da palavra de Deus na vida do jovem, para que eles possam vencer todos os obstáculos, seja a concupiscência dos olhos, seja a concupiscência da carne, seja a soberba da vida. Porque revestido do poder de Deus, com a palavra no coração, nós podemos vencer todas as coisas. Então, no próprio livro, ele fala assim, guarda num bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Ou seja, o bom depósito. Todas as vezes que nós guardamos a palavra de Deus, que é o conselho para o jovem guardar toda a palavra de Deus, ela resiste por nós no momento da diversidade. Ora, se eu estou passando por algum momento que está sendo difícil para mim, para mim, a palavra que está em nós, ela se revela, ela fortifica e nos dá a segurança de uma caminhada. Ou se nós estamos em grande tentação, da mesma forma. Por isso que Davi fala assim, guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. É a palavra viva no coração do homem, fazendo com que o homem tenha uma vida, onde ele possa testemunhar desse Deus vivo, que nós servimos, possa dar, em todos os momentos, o testemunho daquilo que Deus tem feito na vida, e Deus tem feito coisas maravilhosas na vida dos jovens. Nós temos visto jovens que têm entregue a sua vida no altar de Deus, e têm prosperado espiritualmente, e Deus tem abençoado, como o pastor Abel estava falando, a mocidade na presença do Senhor. Isso é maravilhoso. Quando o homem cresce na presença do Senhor, cresce na graça, no conhecimento, no entendimento, e passa a ser um instrumento para o louvor do nome do Senhor. Então, nós temos essa posição aqui que ele fala, ele fala assim, conserva o modelo da sã palavra, que de mim tens ouvido. Ou seja, tudo aquilo que é o cabedal de informação, que está dentro da palavra, que é o legado de Deus para nossas vidas, seja aplicado em nossas vidas, para que nós venhamos andar em retidão. Nós, como conhecemos a natureza do homem, nós sabemos que a palavra diz assim, sem santificação ninguém verá a Deus. Então, o Senhor dá um alerta a respeito disso, que a santificação é feita de dentro para fora. Ela não é por isolamento. É estar sensível à voz do Espírito Santo para que o Senhor possa mostrar o caminho que não é bom para nós. assim como Davi, no exercício do dia a dia, que é o exercício cotidiano do servo, ele fala, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, como Davi pedisse o recurso ao Senhor, Senhor, eu não tenho como vencer isso. Mas, Tu podes, ó Pai, detectar, Tu és um Deus que sonda aquilo que não é bom na minha vida. Agora, Senhor, ajuda-me a tirar isso da minha vida. É o exercício que os jovens podem fazer durante toda a sua caminhada. E eu creio que vão crescer, vão ser instrumento para a honra e glória do nome do Senhor. E o nome do Senhor continuará sendo glorificado em Tuas vidas. Aleluia. Pastor Abel, olha o que diz aqui o Provérbios 13, 20. Diz assim, Andes com sábios e será sábio. Mas o companheiro dos tolos será afligido. E Provérbios 22, 24, 25, diz assim, Provérbios 22, versículo 24, 25, diz assim, Não acompanhes o iracundo, aquela pessoa que é, e só passa a irada, a pessoa que só vive com raiva. Nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e tomes um laço para a tua alma. Ou seja, você que está ouvindo a gente, você já teve essa experiência? Eu vou perguntar para o Pastor Abel aqui, mas serve para você também. De você trabalhar com a pessoa, ou conviver, ou estudar com a pessoa, e a pessoa fala gíria, e aí, de tanto você conviver todos os dias com a pessoa, daqui a pouco você vê, meu Deus, falei mais gíria aqui. Já passou por isso, o Pastor Abel? Já viu alguma coisa assim? Isso acontece, né? Não acontece? É raro, mas acontece muito, não diz o outro. Porque acaba você convivendo, então assim, você tem que se guardar, e estar atento àquilo que você... Inclusive, isso tem relação com o texto anterior que você citou, que as más conversações... Corrompem os bons costumes. Elas vão corromper os bons costumes. Eu me lembrei de um texto também, de Paulo aqui, quando ele falando, a Timóteo aqui, que é um texto, se eu não me engano, até o Pastor Cleto citou parte dele aqui. quando o Paulo fala assim, trazendo à memória a fé não fingida, que é em ti, o qual habitou primeiro na tua avó, Lloyd, e a tua mãe Eunice. Estou certo que habita em ti. Ou seja, são os bons costumes, né? Bons costumes, familiares. Aquilo que ele viveu, aquilo que ele aprendeu, a fé não fingida, aquilo que... Ele já tinha uma experiência com o Senhor. Era um jovem, né? É um jovem, mas um jovem com experiência. E nós estamos falando para os nossos jovens aqui, que são jovens com experiência. Às vezes você tem um jovem na igreja ali, inclusive ontem, né? Tive o prazer de conversar, após essa reunião de obreiros que teve, com um jovem de 15 anos de idade, né? Que vai se batizar ainda. Mas acabou a reunião, ele foi na reunião de obreiros, ele foi convidado para ir, ele foi na reunião de obreiros. E acabou ali, ele veio trazer uma experiência, falando assim, olha, aquilo que o Senhor mostrou no dom espiritual, no final da reunião, foi comigo. Deus falou comigo, um jovem de 15 anos. Então nós estamos falando para jovens, que são jovens que estão tendo uma experiência com o Senhor. E jovens, sois fortes, outro texto citado pelo pastor Cleto aqui, sois fortes, porque já venceu este maligno. Então se você já venceu, se você já é forte, você é forte sem precisar enfrentar. Você pode fugir das paixões, né? Fugir e continuar fugindo. E Deus continuar fugindo, mas tendo a memória da fé não fingida. Porque foi isso que você aprendeu dentro da sua casa, foi isso que você aprendeu de um diácono que sentou com você para te dar uma instrução, de uma professora que te deu uma instrução, de conversar. A sua mãe, o seu pai, é que te deu uma instrução no Senhor, naquilo que é a experiência com a palavra. E esses textos citados aqui por você, Klepe, nos faz exatamente refletir sobre aquilo que é a nossa vivência diária, que nós não podemos nos corromper, que nós não podemos nos envolver com as coisas do mundo. E se tem uma classe hoje, né, que é fácil ser levada, é o jovem, porque ele está envolvido em muita coisa. Exatamente. Nas redes sociais, nas escolas, nas faculdades, em tantas coisas. E essas más conversações que não estão relacionadas com a palavra de Deus, elas vão corromper o bom costume se você não fugir. Exatamente. Então você tem que fugir. Exatamente. Isso agora só foi cirúrgico. Pastor Alex, fugir do mal, vem junto conseguir o bem. É o texto aqui, quando ele fala fugir do mal. Deixa eu abrir aqui o texto novamente. Ele fala assim, foge dos desejos da mocidade e segue a justiça e a fé. Então, é fugir do mal, mas não é fugir e ficar no meio do nada. Não. É fugir, mas seguir o bem. O que é seguir o bem? É seguir a palavra, o bom conselho da palavra do Senhor. Sim. É interessante que, quando nós damos ouvidos àquilo que nos é instruído, principalmente por pessoas que têm mais experiências do que nós, sempre há benefícios. E hoje a maior instrução que nós recebemos, ela vem da palavra, e ela vem da operação direta do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Tudo o que nós fazemos como igreja hoje é segundo a vontade de Deus, segundo as informações, revelações que vêm da eternidade. o mal, o mal, o erro, é patente a todos, mas nem todos conhecem a verdade. Nem todos, porque a verdade, como você usa um termo muito aqui, é a fake news, né? Aquilo que está maquiado de verdade, muitas vezes, é uma grande de uma mentira. heresia. Hã? Heresia. As heresias, né, pastor? E hoje o desejo do Senhor é para que nós venhamos ter mais experiências com aquilo que é profético, com aquilo que foi determinado por Deus. Fala da fé. As pessoas, elas recitam a fé, dizem, ah, eu tenho fé que Deus vai me dar uma, vai curar a minha enfermidade, eu tenho fé que Deus vai abrir minha porta de emprego. Mas você tem fé pela sua salvação? Você tem fé, né, que Jesus morreu pela sua vida, perdoa os seus pecados? Você crê verdadeiramente neste projeto? Você está vivendo a caridade, o amor, a misericórdia para com o seu irmão? Porque fugir e não praticar, Kleber, não adianta, né? Você só vai fugir como você fez a abordagem aqui. Ah, está errado, tá bom, não vou fazer aquilo lá não, mas vem cá, não vou fazer aquilo lá que é errado, mas não vou fazer o que é certo também? Então, é uma mudança, os paradigmas, eles estão aí, né? Você precisa se posicionar. Na verdade, hoje nós vivemos um mundo em que as pessoas, elas se posicionam. Alguns se posicionam para o mal, outros se posicionam para o que é correto, para o bem, né? Existem aqueles que estão neutros, que seria o que foge, mas não pratica nada. Não, você tem que, aquele texto que fala, né? Foste morno, vomitar cheio da minha boca. Tem uma história interessante, o que eu vou falar aqui, não está na Bíblia, mas é uma história interessante na nossa vivência. É aquela história do muro, né? é a pessoa que está em cima do muro. O Êutico ia trazer essa palavra hoje. Ou você é quente e é frio, não fica em cima do muro, você é morno. Então, desce desse muro aí. Não, é. Então, nós percebemos assim, que o Senhor, ele tem, ele está nos dando as informações. O desejo de Deus é para que nós nos relacionemos pessoas de coração puro. Isso. Bom, se tem pessoas de coração puro, então tem pessoas que coração impuro também. Sim. Como é que eu vou saber se a pessoa que está do meu lado, meu amigo, né? Colega aqui de faculdade, ele está com coração puro ou impuro? Através do Espírito Santo. Orar, pedir a Deus para se revelar, as próprias atitudes, comportamentos. Ou falar. Ou falar, né? A postura, tudo isso. Então, assim, são coisas que parecem ser simples, parecem ser simples, mas que elas demandam muita atenção. Nós, como pais, às vezes orientamos, né? Falamos aos nossos filhos, e eles, ah, você é careta, você não... Eles esquecem que nós já passamos por isso, né? Já passamos por essa fase, já temos um entendimento. É, eu estou operando cinquentinha já, né? Aí, às vezes, minha mãe chega lá, fala as coisas comigo, ela fala para o pai, mas pior que ela tem razão mesmo, né? E vê o mais, cuidou de mim, né, pastor? O senhor me alimentou, mas a gente fala isso no contexto social, né, da nossa vida, desenvolvimento humano, mas muito mais daquilo que é espiritual, porque o senhor, ele é eterno, então, Deus, ele nos conhece, o senhor, desde antes da nossa formação, há um projeto de Deus determinado para a nossa vida, e o desejo do senhor é para que nós sejamos salvos, para que nós não viemos estar envolvidos com este mundo, e já nos tirou do mundo, já nos tirou do lamassal do pecado, e o desejo do senhor nessa hora é para que a juventude, para que a igreja, ela viva longe das consciências da carne, longe dos pecados, longe daquilo que vai desagradar o senhor, veja que Paulo, quando fala Timóteo, ele estava preocupado com o quê? Ele foi jovem, agora ele é um pastor, ele precisa dar exemplo, ele precisa ensinar, então, vai acontecer momentos, porque você já conhece, que você não vai estar sujeito a essas coisas não, não vai estar vulnerável, entendeu? Sempre que você vê isso, você não faz isso não, você não toma esse caminho não, segue a palavra de Deus, que você vai ser bem sucedido. Bom, deixa eu chamar aqui o pastor Abel, porque já estamos com sete e vinte e dois, eu tenho que encerrar, o pastor Abel vai estar orando agora, e estaremos orando, pelo diácono Marcelo Pereira Freitas, que vai passar por essa cirurgia de próteses no coração, o pastor Walter Babo no Rio, irmã na Rosete, o pastor Nilton, da área aqui de Vila Velha, saúde dele, a Ecatiellen, que sofreu um acidente de trânsito no Hospital São Lucas, o pastor Hernandes, nosso tio Hernandes, do Previtério, e o jovem André Rufino, que vai passar por uma cirurgia nessa manhã, e demais irmãos que o pastor anotou ali, que vai falar. Feche seus olhos, é momento de oração. Momento de oração. Nós vamos orar, os pastores vão impor as mãos, nós vamos apresentar aqui alguns nomes, mas certamente você tem os seus motivos, as suas necessidades, coloca diante do Senhor agora. Eterno Deus, nós clamamos pelo poder do sangue do Senhor Jesus, e cremos que no sangue de Jesus há poder, para operar bênção sobre a vida do teu povo. E sobre a saúde, Senhor, dos teus servos, já citados aqui, nós queremos pedir uma bênção, para a vida do pastor Newton, que o Senhor possa dar a ele a condição de estar com sua saúde restaurada, o seu vigor físico e espiritual, para continuar servindo ao Senhor. abençoa, abençoa, Senhor, a tua serva, Catiellen, na recuperação deste acidente que ela sofreu, ali no hospital, que o Senhor possa dar esta plena recuperação, e tão breve ela possa estar, ó Deus, no templo, servindo ao Senhor, buscando a tua face. abençoa, abençoa, Senhor, o teu servo, jovem André Rofino, que nesta manhã, vai passar por uma cirurgia, e pedimos a intervenção do teu Espírito Santo, uma bênção do Senhor, para que ele tenha uma experiência contigo, sabendo que o Senhor, é o Deus que cuida em todos os momentos. abençoa, Senhor, o diácono, Marcelo Pereira, ó Deus, que também será submetido a uma cirurgia no coração, e que ele possa crer no Senhor, confiar em ti, e saber que o Senhor está cuidando de tudo. abençoa, Senhor, o nosso companheiro, o pastor Walter Barbo, ó Deus, a sua saúde, Senhor, que o teu servo também, ele não venha perder em nenhum momento, a fé no Senhor, e crê que o Senhor é o Deus, das nossas vidas. opera, Senhor, sobre a vida da nossa irmã Ana Rosete, esposa do pastor Wallace, que o Senhor possa também operar sobre a sua vida, dando a ela, ó Deus, experiências com o Senhor, como até aqui, ela já teve várias experiências, na sua saúde, quando oramos, e o Senhor respondeu, e por isso, nós suplicamos mais uma vez a tua bênção. Sobre a vida também, do teu servo, o nosso companheiro pastor Hernandes, que o Senhor também, da mesma forma, possa estender as tuas mãos, e operar sobre ele, esta bênção de saúde. Sobre todo o teu povo, colocamos, ó Deus, as necessidades, e pedimos que o Senhor, possa operar a tua bênção, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Sete horas, vinte e seis minutos, sete e vinte e seis, deixa eu abraçar aqui, a nossa irmã, Roselene Baragata, aqui de Jardim da Penha 1, ela disse assim, Cleber, Paulo escreveu em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, é isso mesmo, nossos jovens, esse é o momento do derramar do Espírito Santo, estamos nessa, nessa, hora, a hora do derramar do Espírito Santo, né, o profeta Joel falou isso, nós estaríamos, os jovens, terão visões, sonhos, sonharam sonhos, e Deus quer usar, muita vida dos jovens, para que eles sejam vasos de honra, na casa do Senhor. Meus queridos, são sete horas, vinte e seis minutos, nós vamos encerrando aqui, o nosso pós-madrugada, eu tenho que devolver o sinal aqui, agora, para a TV Manaim, você que está acompanhando, pela TV Manaim, você vai continuar, com a programação, é, da TV Manaim, a você, um forte abraço, que Deus te abençoe, uma excelente terça-feira, enquanto agora, é, nós ficaremos aqui, com o sinal, da Rádio Manaim, para os irmãos, que estão em cem ponto três FM, em todo o Vale do Aço, zona da Mata Mineira, os irmãos, que estão por aplicativo celular, e pela rede mundial, de computadores, a você que está pela TV Manaim, um forte abraço, que Deus te abençoe. e aí, um forte abraço, um forte abraço, e aí,